Wesley Rocha, a pegada é show Mais um é que maltrata Alô, tre Alô, garçom, desce mais um aí Ei menina, eu estou aqui Apaixonado Louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira Diz que em mim você não virá Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu sou fora da mora E eu sou um caipirão Mas eu estou aqui Pra te esperar Pelo arco pra te amar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar Basta só você pensar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar Basta só você pensar Ei menina, eu estou aqui Apaixonado Apaixonado Louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira Diz que em mim você não virá Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu sou fora da mora Eu sou um caipirão E eu sou um caipirão Mas eu estou aqui A te esperar A te esperar Louco pra te amar Playboy só quer ficar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar Eu te levo pro altar Basta só você pensar Eu te lavo pro altar Ah, ah, ah Ini do